Canta com Toninho Moreira, essa canção é convosão Toninho Moreira. Você diz que não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. É somente você crer, você tem que acreditar, a sua história vai mudar. Segue em frente meu irmão, com jejum e oração, o inimigo sai da frente. Não pare de lutar, deixe a Deus te usar, não perca o seu tempo. Só Jesus que nos conduz, ele é a nossa luz, ilumina o nosso espaço. Não deixe de orar, deixe a Deus te ajudar, hoje ele vai te exaltar. Só Jesus que nos conduz, ele é a nossa luz, ilumina o nosso espaço. Não deixe de orar, deixe a Deus te ajudar, hoje ele vai te exaltar. Você diz que não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. É somente você crer, você tem que acreditar, a sua história vai mudar. Segue em frente meu irmão, com jejum e oração, o inimigo sai da frente. Não pare de lutar, não pare de lutar, deixa a Deus te usar, não perca o seu tempo. Só Jesus que nos conduz, ele é a nossa luz, ilumina o nosso espaço. Não deixe de orar, deixe a Deus te ajudar, hoje ele vai te exaltar. Só Jesus que nos conduz, ele é a nossa luz, ilumina o nosso espaço. Não deixe de orar, deixe a Deus te ajudar, hoje ele vai te exaltar. Hoje ele vai te exaltar, hoje ele vai te exaltar. Canta esse louvor com Toninho Moreira, se você crê a autoria de Toninho Moreira, segura lá. Adoro o Senhor Jesus Cristo com Toninho Moreira. Quando você pensa que não tem mais jeito não, quando você pensa que tudo se acabou. Quando você pensa que tudo chegou ao fim. Aí vem Jesus com a solução. Aí vem Jesus com a salvação. Aí vem Jesus e te estende a mão. Mas se você crê, ele tira você do chão. Mas se você crê, ele tira você do chão. Quando você pensa que não tem mais jeito não. Quando você pensa que tudo chegou ao fim. Quando você pensa que tudo chegou ao fim. Aí vem Jesus com a solução. Aí vem Jesus com a salvação. 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 E te estende a mão. Mas se você crê, ele tira você do chão. Mas se você crê, ele tira você do chão. Mas se você crê, ele tira você do chão. Canta com Toninho Moreira. Essa canção, autoria do Toninho Moreira. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Seus filhos vão subir. O mundo vai sentir a falta dos cristãos aqui. Um povo que cantava e muito se alegrava. A igreja que orava para Jesus salva. Vai desaparecer. Vai desaparecer. Pra com Jesus morar. Vai desaparecer. Vai desaparecer. Pra nunca mais voltar. Pra nunca mais voltar. Jesus vai voltar. Seus filhos vão subir. Seus filhos vão subir. O mundo vai sentir a falta dos cristãos aqui. Um povo que cantava. Um povo que cantava e muito se alegrava. A igreja que orava. A igreja que orava. A igreja que orava para Jesus salvar. vai desaparecer. Vai desaparecer. Vai desaparecer. Vai desaparecer. Vai desaparecer Pra nunca mais voltar